Olá meus amores, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, o primeiro vídeo aqui de 2021, tudo na santa paz de Deus. Espero que vocês também estejam todos bem, com muita saúde, todo mundo feliz. Hoje meus amores eu vou trazer aqui para vocês um drink para começar o ano assim bem tropical, bem legal. Um drink de moça, brincadeira meus amores, vocês rapazes queridos do meu coração, vocês eu tenho certeza que tem bom gosto e também vão amar esta bebidinha. É uma bebidinha não né gente, é tipo como se fosse um suquinho, sei lá, alguma coisinha assim mais chique, é uma bebidinha bem chique. Aqui gente, é maracujá, eu tenho aqui ó, meia xícara, tipo mais ou menos 150 ml de somente o extrato do maracujá. Eu já passei no nitrificador, coei e tirei puríssimo, não coloquei nada de água, tá bom? Isso aqui, para conseguir essa quantidade, eu usei 3 maracujás grandes. Só que o meu não estava cheio, se for um maracujázinho bem pesadinho, legal, com dois assim médios legais, você consegue essa quantidade. Eu tenho aqui uma lata de leite condensado e uma champanhe. A minha é essa daqui ó, champanhe, que antigamente, há um ano atrás, essa champanhe era 3 reais. Agora está por 11, 12, está bem mais cara que onde eu moro, tá bom? Ela está estupidamente gelada e vocês também vão precisar depois um pouquinho de gelo para pôr dentro do seu, da sua taça, do seu copo, onde quer que você vá beber, tá bom? Eu vou aqui dar uma pausinha, meus amores, porque eu vou abrir esta belezura que está fechada e volto com vocês para continuar a nossa bebidinha deliciosa. Se está gostando, meus amores, da ideia, já vai deixando aí o like, que é um maravilhoso aí para ajudar o canal e a amiguinha, tá bom? Volto já já. Aberta a nossa champanhe, agora não tem erro, é só misturar tudo, gente. Coloca aqui o nosso suco, esse é suco concentrado, né, como se fala, não vai água. A nossa champanhe, ó, já que é aberta. Essa champanhe, deixa eu ver aqui, ela tem 600, deixa eu confirmar aqui. Ela tem 660 ml, aqui, ó. 660. Aí, agora a gente põe o leite condensado. Aqui, ó. A latinha toda para ficar bem gostoso. E agora bate no liquidificador. Eu vou dar uma pausa aqui, vou bater, vou voltar. Não vou fazer mais nada, não vou pôr açúcar, nem água, nem nada. Apenas diluir isso daqui, diluir não, né? É, homogenizar, vou mexer para ficar tudo misturadinho, legalzinho. De volta aqui, meus amores, missão dada, missão cumprida. Está aqui o nosso drink gostosíssimo. Aqui é uma folhinha de hortelã que eu coloquei para enfeitar, tá bom? Eu fiz de maracujá. Você querendo, você faz de goiaba, de morango. Do que você quiser, você faz esta sua bebida de abacaxi, tá bom? É super fácil, como vocês viram, rápida e gostosa. Para quem gosta da champanhe, o sabor da champanhe, ele predomina aqui, tá bom? Não fica com um gosto enjoativo de leite condensado, que muita gente também não gosta, tá certo? Então, pronto, meus amores. Se gostou aí, mete o dedão aí nesse like. Lembrando também que eu coloquei aqui duas pedras de gelo aqui dentro. Está bem geladinho, tá certo? É, aí como eu estou dizendo a vocês, meus amores. Se gostaram, o vídeo vai ficando por aqui. Se gostaram, mete o dedão aí no like novamente. Comenta, compartilha, tá certo? Um beijo. Eu desejo que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Dando saúde, paz, alegria, prosperidade. Tudo de bom, porque vocês merecem isso e muito mais. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Eu amo vocês. Tchau, meus amores. Tchau, minha amores. Tchau, meu amores.